Olá, a TVNBR está na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acompanhando um treinamento especial voltado para médicos, civis e militares e agentes de saúde aprimorarem o atendimento em situações de risco, situações de desastres naturais ou provocados, por exemplo, ataques terroristas. A gente pode escutar aqui o barulho de sirenes, porque estão sendo utilizadas viaturas, outros veículos, helicópteros, todos verdadeiros, numa simulação. A ideia foi explodir um ônibus, simular vítimas dessa explosão, para que esses médicos possam saber como atuar, treinar. Esse treinamento faz parte de um curso pioneiro, promovido pelo Ministério da Defesa, que começou em julho e termina agora com esse exercício aí na prática. A TVNBR acompanha ao longo de todo o dia aqui esse treinamento e mais informações você tem à noite com o NBR Notícias. Carolina Rocha para a TVNBR.